Charles cruza da direita, a defesa falha e Naldinho completa. Vamos ver para outro ângulo, então tá, tá aí ó, Bahia 1 a 0, Naldinho. Reação gaúcha, Tchê, e olha só o que faz Jorginho, gol contra, isso mesmo, contra, Bahia 1, Grêmio 1. Volta o tricolor gaúcho, Assis cruza da esquerda, Darcy careceia, Grêmio 2, Bahia 1. Grêmio campeão do grupo B e também classificado para a segunda fase do campeonato brasileiro.